Qual é a lógica da justiça? Você estrutura um direito de defesa do sujeito que está sendo acusado e você estrutura o acusador. São duas partes. E aí você tem um juiz, que como a própria imagem figurativa do judiciário, é cego e tem uma balança. Ele é equilibrado, é neutro. Então a lógica é essa. É igual um jogo de futebol, é igual qualquer coisa, tá certo? Você tem dois atores jogando e um árbitro. Essa é a figura do juiz. Ele não pode estar associado à estratégia de defesa ou de acusação. Nós estamos defendendo, os caras que estão defendendo agora a ação do Moro com o Dallagnol, está dizendo o seguinte, olha, o acusador com o juiz podem se juntar contra o acusado. Agora pode ser o contrário. Imagina um juiz defendendo um acusado, pensando o juiz defendendo o Lula, para fazer uma estratégia para desarmar a acusação. Seria tão grave quanto. Assim, não podemos, por fato de a gente defender a causa da Lava Jato, a gente não pode sucumbir à defesa das instituições. Sobre a pena, amanhã está invertido. Você tem um juiz que está defendendo o corrupto contra a gente. Aí você vai falar o quê? Ah não, nesse caso não pode, pode no outro. Isso não é civilização.